Vamos saber sobre um sebo de João Pessoa que se destaca pelos preços acessíveis e raridades que enriquecem a biblioteca. Ele tem um acervo que só vocês vendo, além de manter vivo, claro, o bom e velho hábito da leitura. Um verdadeiro labirinto de conhecimento. Por esses corredores estreitos, é possível pesquisar os mais diversos assuntos em livros de diferentes autores e épocas. Estamos no Sebo Cultural de João Pessoa, endereço certo para fazer um mergulho no mundo da leitura. São 250 mil exemplares em todos os segmentos. Com facilidade, é possível trocar, vender ou comprar um livro aqui. O sebo dá a oportunidade das pessoas adquirirem o que está esgotado na praça a preços mais ou menos. O espaço também é aberto para pesquisa gratuitamente. E neste universo das palavras e ilustrações, dá para se fazer uma viagem rápida do Louvre em Paris, às pirâmides do Egito. Possibilidades não faltam. No caso de Ana e Jamile, que saem todo dia de AKU no litoral sul do estado com destino à capital, o sebo está sendo útil na preparação para o vestibular. Como a gente não tem, às vezes, o livro em casa, a gente vem aqui. Aí a gente encontra o livro e pode estudar aqui nesse ambiente e pode revisar o que o professor passa na escola. Qualquer assunto a gente pode pegar. Estudo muito literatura, história. Você pode vir e pesquisar qualquer tipo de assunto que você encontra aqui. É muito bom por isso. A renovação dos livros é constante. Nestas caixas, 65 mil exemplares recém comprados de um sebo em Curitiba. Aqui também estão raridades, como esses livros, que trazem as leis portuguesas no tempo do reinado. A edição é de 1857 e a tecnologia ajuda na organização. O sebo cultural de João Pessoa é o maior sebo online do Brasil e o sistema possibilita uma busca rápida. Podemos procurar pelo título do livro, autor, editor, assunto. No mundo moderno, onde a internet se tornou uma ferramenta que facilita a busca pelo conhecimento, muita gente ainda recorre ao velho e bom livro para estudar, distrair, conhecer novas histórias. Hábito que parece estar longe do fim. Com certeza, a leitura continua viva. Tchau, tchau.